Ela tá tomando iogurte Ela levou iogurte embora Que engraçado, cara Ela tá tomando iogurte E aí, niggas tranquilos Pessoal, sejam bem-vindos Aqui eu começo de mais um vídeo no canal E hoje começando o vídeo um pouco mais cedo O dia será um pouco mais cedo Agora são exatamente 10h30 da manhã Sei que não é tão cedo assim, tá? Mas normalmente a gente começa a gravar mais tarde Só que o vídeo de hoje é um 24h Então precisa começar cedo, porque Eu prometo pra vocês que vai ser uns 24h mais bizarros de todos Então já aproveita e se inscreve aqui no canal pra se tornar um amigo Porque é vídeo novo toda terça, quinta e domingo E só vídeo de outro nível, pessoal Só vídeo onde você vai encontrar aqui nesse canal maravilhoso Então clica aí embaixo, se inscreve, é de graça, não custa nada Já deixa o seu like, manda pra um amigo o vídeo Porque hoje iremos passar 24h Com macapos, isso mesmo, macapos na nossa casa, pessoal Pra quem não sabe, a gente conhece a Christine Que ela é a fundadora da Org Air Foundation Que basicamente cuida de animais que foram abandonados Saindo de ciclos, programas de TV E todos esses animais cromócratados e abandonados Ela pega pra ela e cuida Ela vive 100% de doação Então tipo assim, doar é muito importante Sempre que a gente pode, a gente ajuda doando Porque doar pra ela é mesmo que ajudar os animais, pessoal Então tipo, ela realmente vive só de doação É um negócio muito legal que ela faz É tipo, muito inspirador Passa uma mensagem incrível Então o Instagram deles vai estar aí na descrição Vão lá, comentem na foto, deixem um like Mandem amor E se você puder doar Se puder também, doa que ajuda bastante Mas enfim, ela acabou de chegar aqui em casa E trouxe nada mais, nada menos que 4 macacos pra gente ficar tomando conta o dia todo E a parada é que só eu e o Eagle sabemos que ela tava vindo Ninguém mais sabe Só que o Eagle tá lá em cima e não acordou ainda Então eu vou receber ela Vou ver se eu consigo surpreender todo mundo que tá com os macacos E começar o dia Que isso vai ser muito engraçado Aí, calma aí Antes de ir lá receber a Chrissy e os macaquinhos, pessoal Queria contar pra vocês uma novidade incrível Que agora o Niggle Bank tá podendo fazer transferência pra qualquer outro banco Exatamente, pra quem não sabe Agora o Niggle Bank pode fazer TEDs Ou seja, o seu dinheiro que tá no Niggle Bank pode ser transferido pra qualquer outro banco, pessoal Ou seja, uma coisa nova que o Niggle Bank adicionou Muito incrível Que faz ele crescer ainda mais, pessoal Como a gente já falou pra vocês O Niggle Bank é um projeto gigantesco Que tem muito pra crescer Por enquanto ele só tem 2 meses Já tá assim, pessoal Então se você não sabe O Niggle Bank é o nosso banco digital 100% seguro E pra qualquer idade Você pode ter 60, 70, 80 anos Ou 10, 11, 12 Que o Niggle Bank é pra você Baixa lá Faz uma conta Não leva menos de 2 minutos E é de graça Não custa nada É só baixar e fazer a conta 2 minutinhos Que você já pode começar a usar ele Então vai lá Testa Usa que você não vai se desapontar Pode confiar E agora sim Sem mais enrolação Bora lá receber a Christian e os macaquinhos Eles chegaram, pessoal Olha só Liga só Olha lá O outro já tá ali, ó Opa Não fala Eu não tô acreditando nisso, mano Vai ser muito engraçado Porque eles vão ter que se acostumar com o ambiente também Tipo, eles não conhecem aqui Então parece que vai ser meio bizarro isso Ela falou que ele tá acostumado já a ficar em casa e tal Tipo, que ele passeia mesmo Faz até pose Como você pode ver E que os outros Pra eles é uma coisa muito nova Eeey Olha a surpresa Cuidado que ela não gosta de menina Aquela maçotinha Olha isso Não tô acreditando Que bizarro Os cachorros já sabem? Eles tão loucos Não Não tem um Tem dois Daqui a pouco vai ter mais dois Então quatro macacos Qual a ideia desse? 24 reais cuidando de macacos Olha lá A sentou agora a doll E olha aí ela tá Esse também tá engraçado Esse daqui é o mais engraçado Não dá Ele é muito tranquilo Olha isso Como é que eu vou cuidar desses bichos? Olha lá Ih, ela tá com cobertorzinho Ela tá com cobertorzinho Mó de boa Ela tá Olha isso Faz esse meme no TikTok Olha lá Olha o meme no TikTok É, sério Agora A Chrissy vai ficar aqui Só pra, tipo, ter certeza Que eles vão ficar confortáveis Que eles vão ficar de boa Pra poder deixar aqui com a gente Qualquer coisa a gente liga Ela vem salvar Ela falou que confia a ponto De deixar os quatro macacos Da gente cuidando deles Então assim Ela vai embora Ela falou que só quer deixar ele sentir a vibe E tal E a gente vai cuidar Olha lá Bacana Olha lá Mano, não dá Desculpa Esse não dá Ei, big boy What are we doing? Esse é o mais, tipo Ela é o mais agitado Esse aqui é o mais chilling E a outra tá lá Não é o meme do TikTok Por favor, olha isso Não é o meme do TikTok Ela fica Ela fica dançando com a boca É, ela fica dançando Exato Cobertor É lá, lá Não, desculpa Só que ela me tá A gente tá levando lá em cima Agora pra mostrar pro Eagle Enquanto os outros estão lá Ué Ah, não, mano Isso é uma mitagem Olha lá É um ser humano É um ser humano Give me a hand Give me a hand Let's go Let's go Let's go E aí, galera Opa Opa Olha quem chegou aí Então o resto tudo solto lá embaixo Tem mais Tem quatro macacos soltos lá embaixo Olha aqui, cara Olha aí Tá tudo solto lá embaixo Não tá entendendo Tá muito engraçado Ele descobriu na casa E tem uma que é o meme do TikTok Engraçadão Sério? Aham Eu fazendo uma reunião com o Mário normal Do nada aparece Tá mentira, hein? Tá o resto lá embaixo Daqui a pouco ela vai embora E vai deixar com a gente Entendi O problema vai ser a gente cuidar deles É, exato O que ela falou Deixa eles conhecerem um pouco a casa Depois eu vou embora Deixa eles com vocês Peraí, esse mano vai ficar aí o dia, entendeu? Vão, é, os quatro, a gente vai ter que cuidar deles O que você tá procurando aí, irmão? Ah, não, mano Ih, ele abre Ele tá muito interessado Ele roubou um nugget Não sei da onde, mano Essa é a primeira bronca que a gente tem que dar no Vini Mostra ali Não, ele deixa o lixo dele ali Aí ele veio e pegou o nugget E tá tranquilo comendo o nugget Porque aí ele tá maravilhoso Tá bom, irmão? Tá bom, hein? Tá gostoso? Bom, vamos lá Acordar o Vini Pra poder descer Que a gente vai ter que aprender A lidar com esses macacos maravilhosos Pra poder cuidar deles, né? Vinicius Acorda, Vinicius Tem uma pessoa querendo falar com você, Vinicius Olha que miseria, velho Olha que legal Não, desculpa É diferente de acordar com o macaco na sua cama Não é todo dia Ah, muito bom, mano Não é possível Relaxa, só tem mais três lá embaixo pra gente cuidar o dia todo Daqui a pouco ela vai embora São quatro? Quatro macacos, mano Sabe o que ele tá comendo? Esse é o nugget que você abandonou na mesa Você deixou ele estimular Ele tá comendo, né? Vou bolsar o nugget, velho É tudo culpa minha Tudo culpa sua Vamos lá embaixo que tem o resto agora Eles tão ali andando Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá, tem mais Os outros aí todos soltos já se divertindo pela casa Meu Deus Tá tudo solto aí, ó Correndo E do CBB não cai É, é mesmo E eles tão soltos por aí, ó Olha lá, que legal Essa foi a que a gente levou lá na Brackley Foi, ela mesmo Tá tranquilão, né? Mano, que isso? Não, isso aqui é um mitagem Não, ele é o de fralda Ele é o mais ser humano que tem Ele é um ser humano esse bicho aqui Não dá É que você não viu ele deitado no bolo Ele subiu e ele foi de ladinho pra deitado Sério? Aham, ele é o mais ser humano Ele é bizarro E aí, Felipão Beleza? Chega mais Temos companhia na casa Tem uma galerinha solta pela casa aí Olá, hi, how are you? Vamos lá, tá com a gente cuidado Daqui a pouco ela vai embora Você tá de fralda? Você tá de fralda Esse é o mais ser humano que tem, eu prometo Que machucada Não, esse aqui é aquele Pra mim, isso é incrível Ele é o mais humano Ou tá lá na escada já Olha lá, as bichadinhas Olha lá Olha lá E por favor Tá de barriga Tá de barriga Ele coçou na cabeça Não, mas tem uma que subiu Tem um? Não, mas deixa eu... Ó, tem que sempre contar Subiu e sumiu? Não, perdeu, perdeu Cadê o macaco? Ah, tá aqui, achou Nossa... Não, pera aí Como é que cuida disso, mano? O bicho corre pra cá Isso é uma doideira O Floki aqui perdido O que que tá acontecendo? Calma aí, o Floki perdido Não é isso aí que você vai ver Não tem que eu explicar A gente tava nomeando aqui Quem seria cada macaco E a gente chegou à conclusão Que o mais humano das pernonas Igualzinho o meu brother A macacana tá solta Que toque Que bom Hey, how are you? Tudo bom Caraca Ele tá cheio de vergonha, mano Realmente sumiu o macaco Ele tá com medo Esse vai ser o problema Esse vai ser o maior problema do rolê Porque os outros são de boa Esse daqui tem medo mesmo Ele fica se escondendo Mano, já foi o bebê Que parou lá em casa Deve que cuidar Já agora o macaco Pra cuidar o dia todo Você sabe que se der um iPhone pra ele Sabe o que ele faz, né? Ele vai baixar o NigoBand É, exatamente Você ainda não baixou Baixa agora o NigoBand Esse dali Ele é louco Ele saiu correndo E pulou no vídeo da porta Tinha que ele ia fugir Esse cara aqui é louco Hey, come here Come here Ah, moleque Será que ele passa de ombro no ombro? Bate no ombro, bate no ombro Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Não, não assusta ele Mano, como é que a gente vai ter uma conta disso o dia todo? Eu fui, bati ele e veio E é, amigão? Ah, ele foi pro corrimão Ela tá tomando iogurte Ela levou iogurte Ela levou iogurte embora Olha lá Eita Vai Tá putado É de quem agora o iogurte, hein? Ela vazaram? Ela roubou iogurte mesmo, mano Olha lá, olha lá Que engraçado, cara Ela tá tomando iogurte Mano, você vai imitar, gente Desculpa Tomando iogurte Tranquilão, né? Olha lá De boa com a vida Com a mãozinha ali, tranquilinho Ele tá lambendo Como é que é isso? Como é que é isso? É um ser humano, desculpa Olha lá Acho que a gente tá pronto pra ela ir embora, né? A gente cuidar dele Então chegou o momento Eu acho que a gente não tá pronto Ela tá indo embora agora Pessoal, agora é de vez, hein? Ela vai embora agora Não A gente tá tudo de macaco Nesse caso É, ficou de macaco Vão ter vários ao longo do dia Eu escrevo eu pela casa Mas é isso We are ready, I think You're ready? Alright, Dolly I'll see you later I'll see you later Bye, guys Come on Bye Vou levar ela na porta Não tô pensando que a gente tá fazendo isso, não I can't believe you're doing this Good luck for the guys Yeah You're gonna need it A gente vai precisar da sorte Com certeza Thank Christy Gonna need it If we call You call I'll be here in a heartbeat If you need it Ok, thank you Thanks, take care Agora ferrou 100%, mano Rapaziada Estamos nós por nós aqui O foco é manter o olho Que são quatro macacos O problema é que tem dois aqui Um lá Eu não tenho vontade de ir embora Só foi você falar Só foi você falar O problema é a Rose Que não gosta de mulher Que tá mudando um pouco, parece, né? É, mas a minha preocupação É que enquanto ela tava aqui Ela salvou a Corny O problema é que... É aquela relação de amor e ódio, né? Exato O problema é que ela começa a atacar aqui E a gente não sabe o que fazer O que que faz? Não, então... O foco é manter sempre o olho no macaco Um deles... Opa! Ó, 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 ó Não pode ir pra garagem, pelo amor de Deus Não, não pode ir pra garagem Nem pro meu quarto Não vai achar o macaco nunca mais Cadê o quarto? E o... Exato O problema é que um deles sempre some Que é o tímido Que é o Andy E aí esse é o problema de todos Que ele some Não sei É isso É ótimo Igor, tem um problema Cadê o quarto macaco? Já perdeu Ele some Porque tem muito medo Achou? Ele tá aí A problema é de ele não sair É muito grande Porque ele é muito... Ele tem muito medo Ele tá atrás do colchão Tá vendo dele Ah, tô vendo Ela falou uma coisa sobre bolinhas de pingue-pongue nela Então, não falou Olha, será que o macaco joga pingue-pongue? Já tem som Ali, ó Ali, ó Ali, ó Como vocês podem ver É isso Ó, ó Aqui, gente Vou tá jogando pingue-pongue com o macaco Ó, assim, ó Frozen 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 É ruim, velho Tem que brigar Boa Boa Não, não, não Tá louco, velho Ei, ei, ei Não, não, não Olha lá Rapaz, rapaz Um pouquinho de sua causa Eu fui salvar O que você tá causando? Shhh Ela acha que a corné é dela É que a corné é louca Tipo a Christian Tipo a pá, né É, perdeu na mão Fala a mesma língua Aceita Shhh Beleza, ó Esse daqui Não traz o problema Esse daqui é de boa Ele é de boaça Cara, esse cadê o outro tá ali atrás, né? O outro tá lá atrás de colchão Sai de uma nata No enquanto eu me sinto isso aí Então tá tranquilo, mano Esse daqui deixa eu sentar ali com ele pra ver se tá tudo bem Opa Não Não vai embora não E foi embora Ele não tá muito afim hoje, velho Vamos bater um papo Ele não quer muito bater um papo Meu irmão Ó, o seguinte Me explica como é que eu cuido do seu Epa Como é que... Me explica aqui Como é que... Me explica aqui Como é que... Me explica aqui Como é que eu cuido dos seus irmãos Epa Como é que eu cuido dos seus irmãos Ok Eu acho que não tá muito a me explicar, né? Não tá muito afim Deixa eu... Ele só quer ficar chill na posição dele É isso Não, ele não tá nem um pouco afim Beleza, ótimo É isso Agora é só ficar assim até o final do dia Sem estresse, sem preocupação De boa Como bons anfitriões Vamos dar águas, visitas, né? Ela falou pra de tempo em tempo dar água pra eles Que eles estão comendo frutos lubes Que tem açúcar, né? Aí eles estavam ficando agitados Vamos lá É, vai ser... Acho que essa... Acho que essa missão vai ser difícil, viu? Quer aguinha? Não Não Quer o frutos lubes Quer aguinha? Tá Acho que ela não gosta de pressão É? Ah, ela tá bebendo Que bonitinha Já foi quase... Já foram bons goles Quer mais? Eu vou ficar longe pra ela Ai, meu dedo, porra Não, a água Você não quer água Tá bom, ok Você quer água? Aguinha? Aguinha? Ei, que delícia Ele toma igual gentil Ele não lambe Ele toma igual gentil Gostou? Quer mais? Tomando Quer mais? Opa Atenção Tô boa Eu gostei do Mário É, mano É, ele tem água pra ele mesmo Mano, isso é bizarro Quer mais um pouquinho? Não? Ok Bom, a água tem que ir atrás do colchão Dá pra aquele que é difícil E cadê os outros dois? Então, um tá atrás do colchão Eu espero que vai ser mais difícil E cadê a... Dolly? Dolly Uhuuu Então perdemos o macaco esse pá, velho Aham, tá aqui Ele não sai daqui nem ferrando É que é muito escuro Mas não dá Olha ele ali, olha Aonde? Olha o colchão Ele tá com muito medo, tadinho Quer aguinha? Aguinha Aqui Ai, ele subiu Ele subiu Ele subiu da vez e vazou Sem estresse, sem estresse Água, 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 água É só água que a gente quer dar Água? Não? É, acho que ele não quer muito água, não É, isso não vai querer água Agora tem um problema A gente tem que achar a outra, não? Era bem, né? Eu acho que ele subiu as escravidas Que ela tava toda vez que a Crissin tava aqui Ele subia, né? Ela ou ele subia Então a gente tem que procurar lá em cima Dolly Ó, vamos... Então vamos fazer o seguinte Porque aqui é muito espaço A gente, se já tiver online Sobe com os outros três Que eu não sei como a gente vai fazer isso E bota todo no meu quarto Que a gente consegue ver todos ao mesmo tempo Ele vai dar um gelo pra eles O que será que acontece? Pode, tem que perguntar pra ela Você pode dar um gelo, né? É água, né? Só que é congelada Podemos achar o macaco primeiro Bota no quarto E depois a gente vai fazer o que faz Isso, vai Tô levando lá pra cima um, hein? Me virei Tô dando a vida aqui Calma, calma, não Socorro! Ela tá na minha bunda Nossa senhora, mano Isso aqui foi um filme de terror Meu amigo Desça daí É perigoso? Nossa, mano Alá, boa, Vini Peguei Boa, mandou muito, padrinho Peguei Dá a sua mãozinha Ele é mais estilo Ele dá a mãozinha Falta um, falta um, galera Falta um Ele tá batendo com a cara no vídeo Ele não tá entendendo o que é o vídeo Ele não entendeu, né? Ó lá, a Rose A Rose, ela tá muito agitada O resto é muito de boa, velho Eu acho que ele ia pular, sabia? Ele tava ali em cima Aonde? Ali em cima Ele ficou de lá agora Ainda bem que ele é um macaco, né? Tá, falta um, guys Quem vai buscar lá? Ó lá, Vini Eu juro que quem tá pior de toda É a menina, a Rose Ela que tá mais fisicida, velho Ela vai gritando no meu ouvido Impossível, outra não sei nem onde tá Pulou mesmo Eu vou fazer o seguinte Eu vou lá pegar o Fruit Loops e tentar fazer mais um Beleza Então, Vini, a gente toma conta dos três aqui Você dá conta? Dá uma patinha aqui, irmão Dá uma patinha, virou ice agora, né? Bom, estamos com os três aqui É mais fácil de controlar eles nesse ambiente Que é menor Não tem muito antes de se esconder Eles estão mais na cama De boa Aqui é mais fácil Tá Se eu deitar aqui nessa cama Será que eu vou ser... Então, o meu medo é ela Ela tá muito nervosa Ela tá gritando É Tenta aí, velho Vai na fé Calma Muita calma nessa hora Sai, mas já Eu tô falando que ela tá boladaça? Esse cara aqui, velho Ele não tem igual Ele não tem Vocês parabéns É Oh What? Eu acho que eles confundem Amor, tá mal usando aqui dentro O outro tá no travesseiro tranquilão Ele tá de boa E você vê que o Igor tá com dificuldade De trazer o outro Não, só foi eu falar Fugiu, pera Só foi eu falar e apareceu Não, calma aí Cadê o outro? Não vai dar certo, a gente fica aqui esmagado Um fugiu Bom, era pro Igor trazer mais um A gente perdeu mais um Então agora estamos com dois Mas ó, esse cara aqui Ele não tem... Ele traz nada preocupação O Igor conseguiu trazer o primeiro Não trouxe mais um soldado Então, mas é o problema Lá de baixo A gente vai ter que alguém fica lá de... Ele fica parado Ele não sai Ele não sai Alguém fica de olho nele aqui A gente tem os três aqui e tá tudo safe Ele não saiu nem ferrando do coféu Eu tentei dar um loop pra ele e não conseguiu Olha ele querendo mexer no sonho pra ele Ele não acabei de acordar Olha lá Ele gostou da cor Ele gostou da cor Aqui é bem mais fácil de ver todos eles, velho Realmente foi bem bom Mas calma Não, ele aqui passa zero preocupação Zero Agora essa... Não, eu acho que realmente... Ele tá achando que é a Chrissy Será? Por ser loiro, olho verde, o sotaque Só pode ser, não é possível Ele tá muito tranquilo com ela Que bizarro, cara E você... Você deu um grito no meu ouvido Eu fiquei surdo, tá? Não esqueci não Tá anotado na nossa lista de amizade Eu anotei na lista de amizade Pessoal, a realidade é o seguinte Dos quatro macacos que estão aqui Quem tá de boa com a gente o tempo todo É o Amos Que é o da fralda E a Rosie Que é a menininha com a coleira Os outros dois que são o Andy E a Dolly, se não me engano Eles se escondem o tempo todo E são muito assustados Então a gente tá dizendo que ao mesmo tempo Que cuidar de dois Procurador esse tempo todo Tá mó confusão Porque eles realmente são tímidos E não querem ficar perto da gente É muito difícil No caso a Dolly Ela até que gosta da Courtney Porque tipo Acho que lembra um pouco a Chrissy E tudo mais Ela fica bem de boa com a Courtney Mas quando a Courtney não tá Ela foge e some Então os dois agora fugiram Tá o Amos e a Rose com a gente E o Igor resolveu almoçar Que tá com fome e tudo mais E eu até falei Almoça, se der pra almoçar Eu vou comer também Então vamos ver como é que eles vão reagir Com o Igor e o Filipão almoçando agora E o pessoal fazendo a comida Todo mundo aqui na frente Eu acho Minha humilde opinião Que eles vão querer comer com certeza absoluta Almoçinha também? Ela falou que ele pode comer comida Você quer? Ele quer a uva Mas será que ele pode comer macarrão? Você quer? Nem ferrando, mano Nem ferrando E aí, é bom irmão? Não Toma aqui o garfo pra você então Quer? Quer? Imagina ele começa a comer sozinho É o que? É, agora eu não vou comer mais nesse garfo Por que não? Você quer o garfo? Pega aí É a nossa versão antiga, velho Esse aqui tá desatualizado só Tá desatualizado Que coisa aí do tamanho S1 Será que ele sabe fazer isso? Não é possível, mano Ela falou que ele pegava garfo Ah, mas na boca é melhor, né? Mano, que imitagem, velho Que imitagem, velho Mas ela falou que podia comer macarrão? Aham Sério? Eu perguntei pra ela das nossas comidas qual é melhor Ela é macarrão Não, pera aí, você tem que comer com garfo É com modus 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 Você não quer pegar aqui, ó Toma Vamos ver se algum outro quer macarrão também Eu quero almoçar porque eu tô morrendo de fome A gente tá almoçando um pouco tarde São três e meia agora Estou com fome pra caceta E acho que os macacos agora vão ficar meio que incomodando a gente na hora de almoçar Olha lá Tá indignado Ele quer mais Ele quer mais Ele quer mais Ajuda ele aí, não Bom, guys Então, eu juro que eu tô cansando Todo mundo já desistiu Mano, sobrou a gente A Rose tá aqui com a bolinha de ping pong O Emerson tá ali no canto E os outros estão escondidos ali nos cantos do sofá O outro tá ali naquele corredorzinho E eu quero ensinar ela agora a jogar ping pong Você quer ensinar ela a jogar ping pong Ah, pegou minha mão é fortão Vamos jogar ping pong? Vamos? Você quer jogar? Toma Isso Negocinho jogar pra mim Não, me dá Ah, me dá bolinha Me dá bolinha Calma, calma, calma Calma Calma, né A bolinha A bolinha Calma, né A bolinha Nossa, ela deu a vida Ela tá putada comigo Só a bolinha A bolinha Bolinha Ah, tá bom Cachorro Não, né Desliga pra ela Pelo amor de Deus Meu Deus do céu Eu já não aguento mais Não dá mais Liga pra ela Meu Deus, chegou o dog Ah, eu vou ligar pra ela Pra mim chega Liga, pô Pelo amor de Deus A gente não tá dando mais conta Jesus, ó Outro aqui correndo aqui com a gente Senta aí, irmão Isso Fica na cama Vem, quem vai vir é normal, né É isso, irmão A gente precisa de ajuda da sua mãe, tá Ela vai vir aqui Passar a você A gente não dá mais conta A gente não dá mais conta de cuidar deles É, é difícil Eu não sei Não, eu tô pedindo emergência lá Ela ficou da paz Ela tá da paz 15 minutos Ela quase não ficou meu dedo Acho que é a bolinha, mano Fui tirar a bolinha e ela ficou putaça Cadê a bolinha? Não sei Não sei Tenta falar com ela aí Você tá putada comigo Você me odeia? Não, eu odeio Ah, porque ela tá boazinha Ah, é a bolinha, mano Por quê? É muito difícil cuidar de macaco Eu tô cansado Exausto Eu tô igual, irmão É, pela minha voz Eu acho que dá pra vocês entenderem Eu estou exausto de cuidar deles Mas esse aqui é muito de boa Esse aqui virou nosso amigo, né Vamos na paz desse cara aqui É isso, guys Vamos esperar elas Porque a gente já não tá dando mais conta Foram boas horas aqui com os macacos Deu pra gente Chegaram aqui era 10 e meia São o quê agora? 4, 4 e 5 Tá bom Tá bom, tá bom 7, sei lá, 6, 7 horas que são os macacos Tá bom, velho Viu pra gente captar a experiência De como é cuidar dos macacos Que pelo visto acho que é mais difícil que criança Que a gente não entende o que eles estão passando Thank you, Christian Now you saved us A parada é o seguinte, galera Ela chegou aqui agora a pouco pra salvar a gente E a gente gravou um vídeo mostrando os macaquinhos pro Boomer e pro Ice Pra gente ver como ia ser esse encontro Foi uma parada que eu não esperava Mas a gente vai deixar pra vocês verem no vídeo dela O link vai estar aí na descrição depois pra vocês assistirem E agora ela falou Bom, vocês tiveram um ótimo dia com eles Eles estão cansadinhos O que é ótimo Vamos chegar lá descansar Foi muito bom Ela falou que fomos heróis de conseguir 7 horas Exato, né? Sim Aí eles estão ali debatendo sobre o encontro deles e tal Thank you very much, Christian Eu acho que esse aí não quer ir embora, né? Esse aqui tá de boa, irmão Não, se fosse tipo 20, a Amos tava só Tá de boa, ela só Você vai embora, Amos Valeu, cara High five Valeu, irmão Não? Não Valeu, cara Eu sei que você gostou da gente Não? Ele disse que eu tenho espagueti Mas se você quiser doar lá pra eles Fazer sua parte e ajudar Porque ainda mais nessa época Tá muito difícil O Instagram deles também vai estar na descrição Então vai lá, agradeçam eles como sempre Que eles ficam muito felizes com o carinho que vocês dão pra eles Ela sempre agradece E foi mais um vídeo muito da hora E que se vocês gostaram também explode o like pra gente fazer mais vídeos nesse estilo Comenta os animais aqui que a Grissi pode estar trazendo aqui pra casa Vão lá no Instagram Vejam quais tem e comentem lá Que elas a gente vai trazer com a maior boa vontade, pessoal Mas é isso A gente vai ficando por aqui com mais um vlog Um beijo do Guilherme a vocês Um beijo também a vocês Até domingo e falou E aí